Bom dia, Nice! O ritmo por aqui nem sempre é assim, tranquilo. Mas esta madrugada, saída e chegada no Terminal Rodoviário de Belém foi calma. E é desta turma que vem o nosso Bom Dia de hoje. Bom dia! Nice, bom dia! É um prazer cumprimentar você. Estou aqui na rodoviária e quero dizer para você que deve voltar para o caminho da luz, porque se você continuar nas trevas, babau para você. Ok? Olá, Nice! Estou vivo na Espanha há muitos anos e aproveitei para passar por aqui. Venho a Belém e estou indo a Aipixuna, Pará. Te desejo um bom trabalho e uma boa sorte. Nice, eu estou passando aqui em Terminal Rodoviário de Belém. Você é um caba feio, caba desgraçado. Sou nordestino e é o seguinte, sou doído. Você é um caba da peste também, safado. E para quem está saindo ou chegando na cidade, a previsão é de sol pela manhã e chuva à tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima será de 34 e a mínima de 21 graus. A todos, uma ótima semana e até logo! Quando escuto esta alambada, me obsesiona o recuerdo de uma vida atonada. Letra de amor e dulce melodia, história de um romance que se acabou em um dia. E aí Obrigado.